Obrigada Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. O direito à habitação é um direito fundamental, é um direito reconhecido pela Constituição e sobretudo é um direito reconhecido pela própria natureza do Estado de direito democrático. E eu saliento isto porque não estamos a dar nada a ninguém quando promovemos políticas públicas de habitação, estamos sim a concretizar um dever que nos foi dado e que durante anos desvalorizamos. Cabe e sempre que coube ao Estado pognar pelo acesso à habitação, seja numa via de regulador do mercado, mas também e sobretudo na perspectiva de proprietário, garantindo o aumento do parque habitacional público e consequentemente permitindo acesso em condições dignas à habitação. E por isso é no mínimo surpreendente ouvir o PSD falar com tanta moral de habitação, acusando quem priorizou a habitação de nada a fazer. O que eu me pergunto é qual é que foi a alternativa do PSD, pergunto-me verdadeiramente qual foi a proposta que nos apresentaram para contrapor aquilo que o Governo está efetivamente a fazer. O que é que fizeram enquanto estavam no Governo e o que é que fizeram enquanto habitação? É que sabe, Srs. Deputados, falar de dogmas sem soluções é o pior exemplo da democracia que podem dar. Mas não se preocupe, Sra. Deputada, eu vou voltar àquilo que interessa. Eu vou voltar àquilo que interessa, Sra. Deputada. No âmbito da nova geração de políticas de habitação foram definidas duas grandes prioridades e um caminho privilegiado para as alcançar. Por um lado, as prioridades do primeiro direito para acabar com as carências habitacionais existentes e, por outro lado, a habitação acessível para as famílias da classe média, que hoje não têm resposta no mercado habitacional. E falamos também de um caminho privilegiado que é o do aumento do parque habitacional público. Até agora, na audição, com diferenças assinaláveis, obviamente, na argumentação da bancada à nossa direita e das bancadas à nossa esquerda, falamos sobre o orçamento previsto para 2020 e para a execução dessas políticas, que obviamente é importante. Agora, o que eu pedia eram alguns dados sobre aquilo que se fez, sobre a execução atual de alguns dos programas que estão já em curso e dava três exemplos, das estratégias locais de habitação já entregues e, em alguns casos, já aprovadas, de quantos agregados familiares é que falamos em condições para obter uma habitação digna, do programa de arrendamento acessível em curso, de qual a porcentagem de redução das câmeras, daquilo que já se verificou e, no âmbito do FNREI, para terminar, quantos focos tem o Estado e ente público previsto concretizar só que o património que foi já alocado a este fim.